Por que que então a gente fala que a instalação de uma bomba de condensado aumenta o ticket médio do instalador? Porque ele vai pegar esse valor, que é um custo que existe, o seu cliente vai tentar só demonstrar para ele que esse custo existe, ele vai pegar esse valor e incorporar esse valor no valor da instalação dele. Ao invés do dreno por gravidade, você, instalador, vai incorporar a solução da instalação da bomba de condensado, bem como o valor da bomba, no seu serviço. Aí não é mais o pedreiro, é você trazendo a solução para o seu cliente. Olha, não vamos precisar rasgar a parede. Olha, eu consigo concluir o serviço agora. Olha, eu mesmo instalo. Ou seja, um serviço que você outrora ia cobrar, sei lá, R$ 700, R$ 600, R$ 800 para fazer o serviço, agora é a instalação mais a instalação da bomba de dreno. E aí você mesmo, instalador, pode mostrar para o seu cliente, olha, existe uma outra solução, que é rasgar a parede. Aí essa solução não sou eu. Você tem que chamar um pedreiro de sua confiança, aí o pedreiro vem aqui e rasga a parede. Só que no fundo, no fundo, essa solução do pedreiro vai ter um custo também para o senhor. Você tem que avaliar, eu posso te apresentar, o custo vai ser esse aqui. A bomba de condensado fica, no caso, mais barato. Ou seja, se você enxergar isso que a gente está te falando, esse simples argumento aqui pode fazer você vender essa solução para muito mais clientes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti